Nos últimos dois meses, eu tirei um tempinho pra mim. Foquei nas minhas necessidades e vontades. Eu só tô tentando trabalhar meu autocuidado. Eu me sinto poderosa, empoderada. Eu me sinto... mais forte. Mamãe achou mais três. O que acharam? Isso é pra gente? Ah, é no estilo boêmio chique. Tá mais pra boboche daqui. Um pouco mais conservador, mas é estiloso. É, que tal esse aqui pra mim? Ele é bem mais colado. Eu gosto da cor. Eu não gostei, parece uma lata de sardinha, amor. Passar um tempo com as minhas filhas Aniko e Aspen é a melhor terapia de todas. Eu amo muito as minhas filhas. Elas são os meus presentes, a minha benção. E minha fonte número um de força. E que tal esse aqui? É, vai. Até que tá melhorzinho. Parece vestido de noiva. Deixa ver. Pode ser ser um dia. Hum. Um dia. Tá tudo bem? Tá sim. Oi, amor. Tá bonito, hein? Você também. Isso tá muito estranho. Não é? Por quê? Porque os dois tão fazendo assim, colocando o cabelo pro lado. Somos gêmeos de cabelo? É isso? É o que acontece quando você tá num relacionamento. Somos parecidos, né? Você fica com uns trejeitos parecidos, né? Bom, a gente ainda tá aqui. Ainda estamos noivos e... Vamos nos mudar pra um apartamento maior e temos novidades em breve. É. Tô ansiosa com o nosso futuro. Como vocês se resolveram? Desde o começo, a gente teve problemas porque eu não me abro com ela. Acho que eu tava com medo também de me abrir, eu acho, porque eu também já sofri. E com o tempo, fui me abrindo devagar. Primeiro de tudo, as brigas e discussões, a gente tem que fazer dar certo. E eu vejo um futuro com ele, mas eu sei que tem coisas que a gente tem que arrumar. Ele se esforçou e deu o primeiro passo de começar nossa vida juntos e o nosso futuro. Eu acho que a gente dá certo juntos. Só temos que superar esses obstáculos. Eu te amo. Também te amo. Vira aqui. Primeiro contorna o lábio. Sim. Não faz maior, hein? Bastante gloss. Fico feliz que a gente possa fazer isso juntas. São momentos que a mamãe guarda pra sempre. Sabia, quando vocês eram bebezinhas, eu emperequetava vocês, penteava o cabelo. Eu sempre pensava, ai, quando elas virarem mocinhas, adolescentes, jovens adultos, vai ser incrível. Fazer as coisas juntas, se maquiar juntas. Lembra quando a gente morava aqui e quando eu era pequena? Lembro. Você sempre se arrumava e você tinha aquela poltrona em círculo no meio. Você lembra dela? Eu me desfiz. E você sempre enrolava o meu cabelo. Ai, eu lembro. Era tipo uma penteadeira. Eu lembro disso, mãe. Não acredito que as minhas meninas são adolescentes. Eu lembro de brincar com elas, levar e buscar na escola. Elas eram pequenas e agora é tudo rede social e celular e dancinhas e garotos. Vocês são lindas, arrasaram na maquiagem. Muito bom. Valeu, mãe. Uau, amei. Agora eu quero ver os vestidos. Tá bom, vamos lá dar uma olhadinha. Experimenta esse. Eu sinto que a vida delas está florescendo. Esse é o momento que elas estão virando mulheres. Eu só quero que elas passem por isso, com leveza e graciosidade, que saibam o valor delas. Beleza, mãe. Estão prontas? Deixa eu ver. Uau. Eu amei. O que você achou? Eu amei, eu sabia. Ficou lindo, amor. E você, tá linda. Eu adorei, mãe. Baixa um pouquinho, né? Eu sou alta. A mamãe é muito boa em ajudar a gente a se arrumar. Ela sabe o que ela tá fazendo. Ela manja de cabelo, de maquiagem, ela manja de... O que tá na moda. Ela é muito boa com essas coisas. Ela faz a gente se sentir confiante, donas da coisa toda. Meninas, vocês têm o direito de ir, eu sei disso. É. Mas são só meninas, é da escola? Sim, é só da escola. Ah, eu supus que seria da escola mesmo, mas são só pras pessoas da escola ou... Ah, amigos de outra escola, todo mundo que a gente conhece. Eu sou de boa com festinhas da escola e bailes, mas eu fico um pouco nervosa porque tem os meninos. Eu não ia em festas da escola, nós éramos tímidas, introvertidas, a gente nem queria ir pra essas festas, mas... Você sabe, a gente escuta falar e eu só quero ter certeza de que nada vai acontecer. Vocês são bonitas, muita gente vai se sentir atraída por vocês. Quando a mamãe entrou na faculdade e começou a namorar, foi quando eu dei o meu primeiro beijo. Não aconteceu no colegial, não. Eu sei que tem muita gente que começa... O que é? Que cara é essa? Já beijaram, né? Quando que vocês beijaram? No nono ano. Oh, uau, o quê? Isso não importa, mãe. É claro que importa, Aspen. Vocês têm que contar essas coisas pra mamãe. Só foi um beijo, vocês... Foi só um beijo. Estavam apaixonados? Que tipo de beijo? Assim, um selinho? Foi? Foi isso? Não, não. Sobrou um beijinho? Tipo um... É um beijo no rosto. Mas foi só isso? Só um beijo? É? Uau. Mas não beijaram mais ninguém? Acho que mais uns dois depois daquele, né? O quê? Dois? É, sério? Não, não, não. Espera, espera, espera. O que vocês não estão me contando, hein? Não, nada, mãe. Tá bom, agora eu tô passando mal. Não, nada, não se preocupa. Não se preocupa, querida. Não se preocupa mesmo. Quantas pessoas você já beijou? Eu não vou responder isso aqui. É quantas eu tô pensando. Tá. Ela acabou de me falar. Zério. É. Tá, mas... Quem foi? Alguém... Da sua escola? É. Ele é da sua idade? Um ano mais velho. Um ano mais velho, filha? Você gosta dos mais velhos? Uau, eu não... A, eu tô chocada. B, achei que iam dividir isso comigo, porque é importante. Seu primeiro beijo é uma coisa que você vai lembrar a vida toda. Meu primeiro beijo foi quando eu tinha 18 anos. Eu tava na faculdade e... Foi com um cara que andava de jet ski o tempo todo. Eu me lembro... Ele era estrangeiro, era espanhol. Eu aprendi a beijar, sim. Olha, tendo 16 anos ou mais, eu só sei que vocês sabem, tem certas idades que começam desejos, necessidades sexuais, entenderam? Ai, meu Deus. Gente, eu só acho que a gente devia ter aquela conversa sobre como nascem os bebês. A gente já sabe tudo sobre isso. É, pode crer. Educação sexual. Tá, e o que vocês aprenderam, então? Tipo o quê? Reprodutor, órgãos... É, camisinhas. Ah, sim, eles te ensinam a colocar uma camisinha na banana. Não. O quê? Ué, vocês sabem como funciona? Porque eles colocam no... no pipi. Mãe. Tá bom. Essa foi a pior conversa que eu já tive em toda a minha vida. Bom, vocês têm que saber como funciona, porque quando decidirem ter relações... Vocês sabem, sexo tem que ter proteção. Conheçam o seu corpo, sua saúde e vocês mesmas. Se gostarem de você, eles vão esperar. Ponto. Ponto. Sou nova pra ser avó, hein? Eu sei. E você não vai ser avó por muito tempo ainda. Obrigada. Não, até eu pôr um anel no meu dedo. Boa. Isso sim, agora eu gostei. É. Vocês são lindas, viu? Eu amo vocês. Nos últimos namoros da minha mãe, ela não foi bem tratada e isso afetou a saúde mental dela. Ela cresceu tanto desde então, ela se defende agora, ela sabe o que quer e ela mudou muito como pessoa. Como é que o George tá? Ah, o George tá ótimo. Ele vem hoje à noite e temos novidades pra vocês. Mas depois a gente fala dele. Tá. Eu quero que vocês aproveitem muito. Sinceramente, ela sempre fala que no fim das contas, que ela não precisa de mais ninguém além da gente. Tchau, mãe. Te amo. Amo vocês. E agora que ela finalmente percebeu isso, ela tá tendo um relacionamento saudável. Divirtam-se. A gente vai e depois te conta tudo. Acho que vamos pra balada. Que balada? Eu vou pegar vocês. Vai, 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 vai. Vai. Ai, meu pai, me ajuda.